E nesse finalzinho, antes de voltar com o Zaidan, nós vamos com o Felipe Garrafa, que está conosco. Ele acompanha o candidato Guilherme Boulos nessa tarde reta final de votação. Fala, Garrafa. Boa tarde para você. Cadê o Garrafa? Fala, Ronald. Boa tarde a você. Um abraço para o Zaidan também. Todo mundo ligado na rádio Bandeirantes. Oi, oi, Ronald. Agora você está me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Estamos com um pequeno delay, mas está tudo certo. Manda ver, Garrafa. Vamos lá, então. Falamos ao vivo aqui no bairro do Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo. Quem nos acompanha no YouTube, a gente fala em frente, realmente, à casa do candidato Guilherme Boulos, do pessoal. Já há toda a equipe de segurança aqui, porque há previsão, pelo menos, de que Boulos saia daqui e se encontre com o presidente Lula. Boulos até afirmou, hoje é aniversário do presidente, vou fazer um encontro rápido com o presidente Lula. Só que a hora está passando, estamos em reta final e até agora nenhum tipo de movimentação a mais de Guilherme Boulos. Marta Suplicy, ela já se desencontrou com Boulos a partir do colégio eleitoral. Quando houve a votação da Marta Suplicy, aí os dois já seguiram caminhos opostos e irão se reencontrar a partir do centro de São Paulo, onde eles irão acompanhar a apuração. Portanto, por volta das 9h20 da manhã, Guilherme Boulos saiu aqui da casa dele, foi até o céu Campo Limpo, conversou com a imprensa, falou sobre a publicação de Pablo Marçal, que já foi amplamente desmentida pela Polícia Civil, e disse que o melhor remédio para combater a mentira é a verdade. Também chegou a dizer, fez até uma brincadeira sobre o time de futebol, falando assim, ó, aqui a gente não escolhe adversário, mas a decisão da eleição será feita somente aos 48h do segundo tempo. Então, tudo será definido somente na reta final. Nós temos um trecho da palavra do candidato Guilherme Boulos do PSOL, ainda no céu do Campo Limpo, na primeira agenda dele, que foi o momento que ele votou logo cedo. Vamos acompanhar. Todos vocês acompanharam a cidade... Ó, só um instantinho aqui, ó, pode... Ô, Ronaldinho, a gente tá chegando aqui, ó, por favor, só conseguir se fazer interrupção, porque a gente tá com o Guilherme Boulos aqui, que tá saindo agora aqui de casa, e, candidato, boa tarde, boa votação, o senhor já votou, mas boa campanha, e o senhor agora está ao vivo na Rádio Bandeirantes, e vai seguir agora, por enquanto, com o presidente Lula? Sim, sim, vou sair agora pra encontrar o presidente Lula, e na sequência ir pra o espaço de apuração, poder assistir junto com a nossa equipe, a militância da nossa campanha, a apuração dos votos. Qual a expectativa, então, pra hoje, já em reta final? A expectativa é de vitória, né, eu imagino, e o sentimento que a gente viu nas ruas nessa reta final foi um sentimento de chegar forte, chegar em primeiro, pra ir pra o segundo turno, né, e no segundo turno poder ganhar a eleição e fazer a mudança que São Paulo precisa. Acho que a decisão vai ficar mesmo pros 48 de segundo tempo? Vai ser algo apertado? Olha, o que a gente viu nas pesquisas é algo apertado, né, mas quando é uma eleição apertada, assim como o jogo de futebol apertado aos 48 de segundo tempo, quando tem mais emoção, sempre é melhor. Só pra esclarecer, então, e ajudar a gente também, candidato, onde que vai ser esse encontro com o presidente Lula? Na casa de um amigo em comum, né, como é uma questão da agenda privada do presidente, né, melhor que a equipe dele divulgue. Tá certo, boa eleição, obrigado. Guilherme Boulos falando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, na saída agora aqui de casa, e vai seguir o caminho para o encontro com o presidente da República. E logo depois ele vai até o Clube Piratiringa, no centro de São Paulo, pra acompanhar a apuração, portanto, expectativa total, e assim encontrar também outras lideranças do partido, também do Partido dos Trabalhadores, e o encontro com a sua vice, Marta Suplicy, Ronald Zaidan. Ótimo, o que o Garrafa pegou o Boulos ali na saída. Obrigado, Garrafa, show de bola. Foi demais, foi. Pegou ali, a gente tava com uma parte gravada do candidato, e o Garrafa pegou ele na saída e deve se encontrar com o presidente Lula na sequência.